Salve, salve galera da Integral TV, bem vindos a minha casa novamente Hoje eu vou mostrar pra vocês uma estratégia nova de pré-treino Hoje é dia de carbo alto novamente Então hoje não vai ter na Scalball, hoje vai ter outra estratégia que eu vou mostrar pra vocês E aí fazer uma refeição pré-treino aqui com bastante carboidrato, bastante proteína E vamos manter um treino hoje Hoje eu vou fazer um treino de deltóide e eu tô pensando em chamar o Renato Cariani Eu vi o story dele, falou que ele tá de carbo baixo hoje Então eu vou aproveitar e vou chamar ele pra um treino já que eu tô de carbo alto Vamos massacrar o tiozão Fala meu irmão, como é que você tá? Seguinte irmão, tô aqui fazendo uma refeição e tô pensando em treinar E aí como a gente já tinha conversado aí de treinar no final de semana Você não quer ir lá fazer um treino comigo hoje não? O que você acha? A gente puxar um treininho de ombro hoje Hoje é dia de carbo alto, olha só o que vai ter hoje Nós temos aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis fatias de pão grande Nós temos aqui 50 gramas de aveia, duas bananas e 30 gramas de mel Pra completar o pãozinho aqui vai ser com geleia cada fatia E eu tenho aqui 60 gramas de iso-hidro-x, tá? Porque vocês podem ver que eu só tenho carboidrato aqui e eu não tenho uma proteína sólida Então a proteína eu vou usar proteína em pó Pra dar um aporte de proteína à mão Então vai dar aquele pump, aquela força no treino Vamos ver aí se o Renato vai encarar essa hoje Ah, Rufinho Ah, Rufinho O Rufinho tá de zero carbo faz tempo, né, Rufinho? Olha o shape dele, ó, de magricelinho, ó Só faz zero carbo, né, Rufos? Tá precisando fazer um carbo alto aí, meu Seu magrelo Seu magrelinho Já o laio O laio é carbo alto todo dia Graças a Deus Porque a última vez que a gente treinou ombro e você tomou iso-hidro-x Você fez elevação lateral simultânea com dumbbell de 40 quilos Graças a Deus, irmão Hoje eu vou fazer com 50 Mais novo infernível, né, velho? Infernível. Né, Lai? Aqui, ó. Olha o alto carbo já pedindo comida aqui, ó. O carbo alto já veio aqui, ó. Né, Lai? Esse aqui é o zero carbo e esse aqui é o carbo alto. Meu Deus do céu! Eu, que sou do time dele, ainda me assusto quando vejo ele de regata. Nossa, o que você que faz, né, velho? É louco? É até gritar? É muito engraçado que o volume parece que você tá bem maior. Como é que tá o peso? 123. Quando você começou pela planta? 130. Perdei uns 7kg, você tá bem maior. Faço mais uns 3, 4, aí. Tá uma produção boa. Mas olha o seu rosto, tu te achupou todinho, já. Cadê a Ju? Não vejo. Na casa? Não treinado? Vamos embora. Tô assustado. Trazei hoje, porque eu tô até 3 horas da manhã na casa do Brasalhout. Eu fiz isso a dormir, né? Aí acabou que eu... Conversando. Conversando, gente. Fui lá comer e tal. Aí ficou me conversando até 3 horas da manhã. Viu o que ele colocou em cima do Hexfet uma barra de frio? Eu tava com ele lá. Eu tava fazendo cardio e ele foi os 300 e... 320. Sozinho. Sozinho. Tem, né, sozinho. Tem, sozinho. Sozinho. Cadê o Scoop? Cadê o Scoop? Show. Carbo alto. Bem alto. Vai até no vídeo depois. Ai, meu Deus do céu. Sabe o que eu comi? 150 gramas de arroz. Carbo baixo. Bem embaixo. Quase igual o seu. Deve ser 4 vezes o que você comeu o que eu comi. Fazer o quê, né? Giga, como sempre, o pessoal entender, né, Giga? Treino de ombro, a gente não tem pressa. Aquece muito o manguito. Por quê? Porque se machucar, tá ferrado. Não treina peito, não treina bíceps direito, não treina costas direito. Ombro, machucou o ombro. Já machucou o ombro alguma vez, Giga? Ano passado, né? Aquele vídeo que eu fui fazer lá com o bambam. Tava com pressa porque eu tinha presença VIP. Fui treinar, fazer o vídeo correndo com ele. Uma hora que eu tava lá gravando. Na hora que eu tirei o supino, inclinado. Senti aqui, ó. Mas você não aqueceu. Eu tava com pressa. Eu tinha que ir pra presença VIP com o horse. E aí, gravar e sair pra presença. Tava meio pressa, já quis começar treinando rápido. Não percebi. Fiquei 3 a 4 meses pra recuperar. Mas também aprendeu, né? Nunca mais. Mas o que eu sempre falei pra galera. Sempre eu recomendo e tudo. Mas aquele dia eu falei, ah, não. Eu tô com pressa hoje pra eu querer... Viajei. Aí paguei o preço. 4 meses. 4 meses. 4 meses. Cara, e aqui é uma dor aguda, né, cara? Te deixa até desanimado, né? É isso. Eu comecei a treinar um dia sim, um dia não. Porque conseguia colocar 30% da carga que eu colocava pra treinar. Porque eu fui no fisioterapeuta e ele falou, não deixo de treinar. Faz o básico lá que você ia conseguir fisioterapia. Não conseguia pra presença. Ia fazer supino e colocava 10 quilos de cada lado. Não um oitavo. É uma dor que parece que tem uma faca aí, cara. Não. E assim, né? Você entra... A dor é aguda e aí você não consegue treinar peito. Nada. Não consegue treinar ombro. Quando você vai dormir, até a posição pra dormir é ruim. Foi muito ruim. No ano passado, pra mim, foi terrível. Já sabe. O problema é que eu tive no ombro. Geralmente é manguito, né? Então, observem o jeito que o Giga tá fazendo. A gente aquece o manguito bem. O manguito aquecido, o nosso primeiro exercício, as duas primeiras séries ainda serão bem leves pra depois começar a colocar carga. Hoje vamos fazer um treino legal, Giga? Vamos fazer um treino legal. Nós vamos mostrar um equipamento diferente. Nós estamos aqui na Academia Blue Fit em São Caetano. Uma excelente academia, 24 horas pra você fazer um bom treino. Vamos começar com um militar da Hammer, diferente, que a galera vai conhecer. E depois vamos utilizar sequências e aparelhos mais livres pra galera poder ver. Beleza. Fazer um treino legal, vamos. Treino de verdade. Fica com os pesos dele e eu com meus pesos, tá? Mas vamos. Fazer um treino de verdade. A biomecânica desse aparelho é muito gostosa. A biomecânica desse aparelho é muito gostosa. Boa essa máquina, né? Gente, hammer é hammer Mano, fantástico Mano, senti o ombro pular, mano E você percebe que o conforto na articulação É absurdo E olha o peso, hein? Estamos quase zerando a máquina Olha, se isola totalmente o ombro E você vai sentindo o pump Cada puxada que você dá, o ombro lá Dá pra ver o pump, né? A gente vai sentindo o pump aqui, ó Vai sentindo o pump Vai sentindo o pump Vamos ver lá Agora será a máquina? Entendeu? Que negócio, né? Vamos zerar, hoje que a refeição pré-treino foi boa, então Meu Deus do céu Se o Giga não vier e não zerar a máquina, não é o Giga Traz mais peso aí, bosta Traz mais peso Baixei três dias o cargo, mas ainda tá cheio, tá vendo? Eu vou treinar com as minhas cargas Meu militar, eu peguei um dumbbell de 30 O Giga pegou um dumbbell de 40 O importante é você treinar com as suas cargas Mesmo que o seu parceiro treine com cargas diferentes Mas eu vou chegar no limite, o Giga vai chegar no limite E o treino vai ser bom pros dois As eu for as minhas cargas diferentes Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Esse aparelho, ele é muito confortável, gente. Ele isola totalmente no deltóide lateral. Muito bom. Vamos, Giga. Vamos, Giga. Vamos. Não acredito. Eu te encontro aqui e o Felipe não te encontrou. Não, velho. É porque eu não vi ele. Estou vindo treinar à noite e vai de boa. Aí essa semana eu pego com ele. Que saudade de você. Tá tudo certo aí? Tudo bem, graças a Deus. Você viu os halteres? Eu vi de 50. Viu as barras? Eu vi, você é forte. Vai chegar mais. Vai chegar de 60, 70. Tamo junto, hein, velho. Obrigado por tudo. Que isso. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Finalizando a porção frontal, tamo chegando na fadiga aí com uma elevação frontal no cabo, utilizando essa corda. Acho que o segredo desse exercício, né, Giga? É manter a estabilidade no core e evitar esse jogo aqui, ó. Travou aqui no core, levantou. Cotovelos mais flexionados, mais dobrados, né? É, a intenção aqui é o cabo manter sempre tensionado, né? Do começo ao fim. Então, pro último exercício... A tensão é constante, né? Não tem repouso. Exatamente. Não tem ponto de inércia. Exatamente. Eu gosto do exercício. Pra finalizar também a parte frontal do um, que já tá exausto. Vamos pro postera? Vamos. 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 Vamos.